Olá, seja bem-vindo ao canal Apenas Ser Afim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fábio. E hoje é dia de vídeo de comprinhas da Shopping. Comprei vários itens de papelaria. Eu tenho três pacotes que nesse vídeo eu vou mostrar por parte, porque senão o vídeo vai ficar imenso. E o primeiro pacote que eu vou abrir foi feito em uma loja, uma papelaria aqui do Brasil, que se chama Papelaria Uau. O preço vai aparecer aí na tela. O nome da papelaria, Papelaria Uau, tá aí no print com valor. Veio nessa caixinha. Eu comprei alguns discos, porque eu vou fazer alguns cadernos de discos. E enquanto eu vou abrir nesse pacotinho, aproveita esse momento pra já deixar teu like nesse vídeo. Inscreva-se no canal se não estiver inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana, nos dias de terça, quinta. E também no domingo, comenta, compartilha o vídeo com os teus amigos. Esses são os discos. E aqui eu tenho um bilhetinho da papelaria. Obrigado por tanto. Dizem que temos os melhores clientes. Essa não é a primeira compra que eu faço nessa papelaria. Eu recomendo eles vendem muitas coisinhas legais. Refis, discos. Vendem também cadernos de discos. Eles são transparentes. Esse aqui parece que veio rachado. Cada pacotinho desse vem com 11 discos que cabem num caderno grande. Eu comprei dois kits transparentes. Comprei um roxo, violeta. E esse verdinho. Assim, o primeiro contato que eu tô tendo... Eu tô vendo que tem alguns discos que tem uma rebarbazinha. Como se fosse uma falha. Espero que seja de boa pra usar eles nos cadernos que eu pretendo fazer. Eu vou pegar aqui pra comparar o disco do Caderno Inteligente. Mas parecem que são do mesmo tamanho. É, exatamente. Inclusive, da papelaria Uau, aparenta ser levemente maior. Pouca coisa, mas pelo que eu tô vendo aqui é um pouquinho maior. Vamos pro próximo pacotinho. Que veio da China. Uma loja internacional. Preço na tela pra vocês verem. Logo em seguida eu vou colocar aí o print com o nome da loja. Não fui taxado. Aqui dentro tem vários itens. Adesivos. Várias coisinhas bem legais. Que eu comprei pra fazer bullet journal. Pra decorar meus planer, caderno. O primeiro são essas frases. É esse kit de adesivos com várias frases. Eu não lembro agora a quantidade. Aqui atrás tem algumas informações. Made in China. Tem essas frases com fundo preto, letras em branco. Parece que... Não, não são repetidas não. São frases diferentes. Três. Aí vem mais três transparentes. Eu acho que são as mesmas frases. Só que aqui elas são de plástico, como vocês podem ver. O próximo é essa cartelinha. Na verdade não é uma cartelinha. É um livrinho com adesivos. Olha só que fofo. Aquelas ilustrações vintage que eu amo. Aqui embaixo tem algumas informações sobre as medidas. Parece que são 20 peças. Olha isso, que fofo, gente. Amei. É isso mesmo. É adesivo. Só que aquele papel que imita papel manteiga. Eu não sei o nome dele certo. Mas é diferente. Estão vendo? Tá aqui o recorte. E na parte de trás é de plástico. Porque daí é só você tirar. Olha aqui. É bem fininho. Tem cola. Tem que tirar com todo cuidado para não rasgar a ilustração. E eu vou passar rapidamente para vocês verem. As ilustrações são lindas. Aqueles adesivos dos anos 80, 70, 90. Olha isso. Acho que vocês puderam ver que tem vários tipos de adesivos, né? Uma parte são adesivos desse papel. Outra parte são adesivos de plástico. E lá no fundo são adesivos comuns, bem coloridos, com as cores mais realçadas. Isso aqui eu lembro que foi um brinde. Porque eu comprei determinado valor. E a loja disponibilizava brinde. Daí eu escolhi essa cartelinha de adesivo. E aqui tem as medidas. Não sei a quantidade. Mas eu acho que deve ter bastante adesivos aqui. São adesivos com aquele papel bem fininho. Estilo papel manteiga. E são vários garotos. Vou tentar mostrar todos para vocês verem. Bem, é muito difícil conseguir mostrar um por um. Porque eles são muito pequenininhos. E são bem fininhos adesivos, sabe? Dá até medo de perder. Mas as ilustrações são lindas. Mas eu preferia que fosse aquele papel normal mesmo. Porque isso aqui deixa a estampa bem apagadinha. Estão vendo? Se repetem os adesivos. Algumas demonstrações eu preferia que fosse assim. Estão vendo a diferença? O quanto o adesivo é apagadinho. Porque é daquele papel manteiga. E aqui as ilustrações ficam bem mais fortes e realçadas. Foi mimo. Muito obrigado. Próximo pacotinho. Pelo que eu estou vendo, vem poucas unidades. Essas daqui são algumas frases. É de papel. Frases em inglês. Não sei nem o que significa. Espero que sejam coisinhas legais. Tem vários tamanhos. Isso aqui eu não vou nem mostrar uma por uma. Porque são letras. Não são figuras, né? É, se repetem. Eu acredito que cada frase deve ter um par. Próximo pacotinho. Também mais adesivos retrô. Como vocês podem ver, é estilo cartelinha. Tem aqui as informações. Não lembro se é adesivo ou são só imagens. É, são imagens, papéis. Para recortar, rasgar e fazer as colagens. E pelo que eu estou vendo, se repetem muitas vezes. Parece que só tem quatro, cinco. Toda vez eu me decepciono com isso. Porque pelo que eu vejo no anúncio, aparenta vir várias imagens diferentes. Esse outro pacotinho também. Olha que legal. Parece aquelas molduras de foto. Pelo que eu estou vendo, vem muitas. Que lindo. É adesivo? Não. É papel. Eu achava que fosse adesivo. Olha isso. São iguais, basicamente. São alguns modelos diferentes. Mas não tem problema. Dá para colar. Pelo menos não se repetem tanto. E tem vários estilos diferentes. Tem essa pegada mais vintage. Esse tom de marrom. De coisa velha. De madeira antiga. Achei muito legal. E os últimos são esses kits. Que eu acho que são adesivos. Olha só que fofinho. Eu já tinha comprado desse aqui. Mas com uma outra temática. Esse aqui me parece ser mapas. Exatamente. Mapas, recortes de jornais. Realmente são adesivos. E como vocês podem ver, tem muitos. E ainda bem que não se repetem. Tem alguns calendários. Algumas imagens. Algumas paisagens de turismo. Eu vou acelerar o vídeo para vocês verem tudo. Vamos para os últimos pacotinhos. Vocês podem ver que eu tenho esse kit de... Eu acho que são imagens. Não deve ser adesivo. Não lembro. Olha só como é grande. Já amei a capa. Bem colorida. Bem no estilo que eu quero para fazer as minhas colagens. Eu sei que aqui tem 400 imagens. São folhinhas. E eu vou acelerar para vocês verem. Que tem muitas. Eu acho que não dá nem para mostrar tudo, né? Porque são muitas imagens. Mas olha que fofo. Bem coloridas. No anúncio desse produto, tinha várias coleções de várias temáticas. Eu escolhi essa temática aqui, que é bem mais a minha cara. Que eu amo cores. Essas coisas bem aleatórias. Como vocês podem ver, as imagens são lindas. Uma mais linda que a outra. Eu amei. Dá para perceber que são dois tipos de papéis diferentes. Essa parte mais escura é aquele papel que imita como se fosse papel manteiga. É bem fininho. E desse outro lado é um papel mais comum. Ele é fininho. Mas atrás dele é branco. E as cores são mais nítidas em comparação com esses daqui. Mas as ilustrações são perfeitas. Eu amei. Eu tenho aqui mais dois kits de letras. Esse aqui é um kit mais colorido. Esse aqui são cores mais sóbrias. As informações na parte de trás. Não lembro quantas unidades vem. Não sei se são 48. Olha só a quantidade de adesivos que vem aqui dentro. Como vocês podem ver para escrever. Tem números. Esse aqui é ótimo para planner. E também para bullet journal. Nesse kit tem mais essas cores mais sóbrias, né? Não é tão colorido. Nesse aqui tem cores mais coloridas. Com alguns degradês. Olha só que lindo. São várias letrinhas. Gostei muito. É realmente aquilo que eu estava esperando. Tem várias opções, né? De formatos de letras. De número. Tem símbolos. Espero que vocês tenham gostado de ter visto as minhas comprinhas da Shopee. E eu ainda tenho um pacote para abrir. Vai ficar para o próximo vídeo. Porque o vídeo já está imenso. Se tu gostou desse vídeo. Deixa teu like. Inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito. E ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui no canal tem vídeo novo toda semana. Nos dias de terça, quinta e também no domingo. Um forte abraço. Um beijão. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!